A Igreja Atravessa De pés juntos vão estar Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus As muralhas vão cair As muralhas vão cair O inferno estremece Estremece no nome de Jesus O inferno estremece Pelo nome Todo mal vai sucumbir Pelo nome Pelo nome de Jesus E nesse nome há poder Pelo nome de Jesus Canta, canta, canta a Igreja Canta, canta a Igreja Uma nova alunção E recebe do Espírito a graça, o perdão, a alegria Que recebe do Espírito a graça, o perdão, a alegria Canta a Igreja Uma nova alunção E recebe do Espírito a graça, o perdão, a alegria E recebe do Espírito a graça, o perdão, a alegria Uma nova alunção Os milagre Os milagres vão surgir Os milagres vão surgir O cego enxergar O cego enxergar O paralítico vai andar O paralítico vai andar Tudo isso no nome de Jesus Pelo nome de Jesus Não tenha dúvida disso O deprosto vai ensarar Todo sangue estancar Todo sangue estancar Toda igreja vai louvar Aqui no mundo inteiro Toda igreja vai louvar Pelo nome Pelo nome Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Canta, canta, canta a igreja Uma nova alunção Canta a igreja Uma nova esperança Uma nova alegria Uma nova alunção Uma nova alunção Recebe do Espírito O poder O poder Os donos Os carismos O Espírito Uma nova alunção Uma nova alunção Canta, canta pra valer Canta, canta a igreja Canta, canta a igreja Canta, canta a igreja Canta, canta a igreja Obrigado.